E aí galera, beleza? Bacana área e começou o Julho, o que nós temos? Pokémon Mister Gift. Bom, pelo título e pela capa já sabe quem vem. Então se você ainda não viu nenhum dos nossos vídeos, veja aí como é que você recebe os brindes da Nintendo esse ano para os 20 anos de Pokémon. E, evitando a fadiga, lá vem ele. Vê se a internet não trolar. Olheu, olheu lá, o Chaininho. Evitando a fadiga, chegou. Bem bonitinho, cheio das frescuras. Beleza, depois que você faz o download dele aqui pelo Mister Gift, a gente precisa entrar no jogo e ir em qualquer centro Pokémon para receber a encomenda. O Sedex aqui é bom. Opa, já estou aqui. A gente fala que é só mocinha. E recebe o Chaininho. Vamos ver a estátua da criança. Pronto, está aí o Chaininho, seus stats. Habilidade Natural Cure. Seed Flare, Aroma Therapy, Substitute Energy Ball. Vou comentar bravinho. E é isso aí, galera. Garanto o seu Chaininho que ele vai até o dia 24. É rápido para fazer o resgate, como você viu. Deixa o seu curtir e favorito do vídeo para nos ajudar. Divulga para os seus amigos que jogam Pokémon para poder saber também como receber o Binge, já que ele é por tempo limitado. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Fico por aqui. Falou e valeu! Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui. Tchau.